Pessoal, estou aqui no começo do vídeo para estar agradecendo a vocês por esses inscritos que se juntaram a minha família aqui no canal Games & Tags. Eu sei que para alguns isso é pouca coisa, mas para mim não pessoal, isso é muito importante para mim, porque 100 pessoas decidiram me acompanhar aqui, se inscreveram no meu canal, pois devem ter gostado do meu conteúdo. Não 100 pessoas assim, é 100 pessoas que acompanham meu canal assim diretamente, mas boa parte delas. Então pessoal, agradeço por isso e rumo aos 200 inscritos né pessoal, então obrigado, valeu e fique com o vídeo. Salve, salve Tubinautas, beleza, aqui quem fala é o Uzumaki e hoje eu trago para vocês um tutorial pessoal, de como você está identificando o nome das músicas, você não sabe o nome né. Esse vídeo vai ser bem interessante, pelo menos eu acho que vai estar ajudando vocês em alguma coisa, que geralmente tem intros aí em alguns canais do YouTube, que eles postam o vídeo, mas não falam o nome da música e nem da intro, então isso acaba hoje. Vocês estarão descobrindo qual o nome dessas músicas que vocês sempre desejaram, vê-la na sua playlist do celular. Então sem mais longas, bora para o vídeo. Então pessoal, basicamente para dizer a gente precisar aprender três coisas. Internet, o aplicativo que estarei disponível usando a descrição cujo nome é Shazam, esse aplicativo aqui ó. E em terceiro a gente irá precisar da música que a gente quer descobrir o nome, entendeu. Hoje eu estarei ensinando esse tutorial, como exemplo eu usarei a música da minha intro, que é essa daí que o nosso editor vai colocar agora. Coloque aí pra gente, editor. Não. Ué moço, coloque aí pra gente e o pessoal quer descobrir qual a música da minha intro né, ou não. Coloque aí na moral. Preguiça. Mano, se liga editor, se você não colocar a nossa intro eu te demito. Mano, tem. Demência? Como é que tu vai me demitir? Esqueceu que eu sou você. Aí tem razão. Mas é sério, não estraga o vídeo não rapaz, coloca aí a música pra gente. Tá legal o Zumaque, mas para de exploração seu folgado. Então pessoal, essa é a nossa música aí ó, que tá com o cabelo de fundo, a música da minha aí. Eu estarei utilizando ela pra estar, pra estar mostrando o procedimento pra vocês. Então, vocês vão baixar o aplicativo, irá abri-lo. Ele irá auto configurar e tudo mais. Aqui tem, em cima, tem mil shazams, as músicas que eu já descobri e tudo mais. E tem várias outras funções aqui que não é necessário mexer né, a não ser que você tenha curiosidade e descubra e queira descobrir pra que que é. O que a gente quer descobrir são o nome da música. Então beleza. Basicamente, pra você estar descobrindo a música, você precisará estar num lugar, assim, livre de muitos ruídos. Porque senão o aplicativo entrará em conflito e não conseguirá distinguir qual é a música que você quer descobrir, beleza? Então, estarei usando outro dispositivo aqui pra estar tocando a música da minha intro pra vocês descobrirem qual é. Esse aplicativo também funciona, caso você tenha uma música que você não sabe o nome na sua playlist. Você coloca ela pra tocar em fone de ouvido. Ou então, eu acho que sem fone de ouvido também funciona. Eu acho que é bem mais provável sem fone de ouvido, beleza? Aí você coloca ela pra tocar e vem aqui no shazam. E dá um clique nessa bola, ó, tona que tá girando aqui, ó. Tá girando esses negócios em volta dela, que ela irá descobrir sua música. Olha, eu vou demonstrar pra vocês. Vou colocar aqui a música da minha intro no dispositivo. Vou retirar meu fone de ouvido. Se o áudio ficar ruim, pessoal, me desculpem, hein, viu? É que eu vou estar aí retirando o meu fone de ouvido para poder... Para poder o shazam descobrir qual é a minha música. Porque como eu estou gravando, o aplicativo interfere... O shazam estar escutando o áudio, pois o gravador já está usando o fone de ouvido, beleza? Então, eu vou tirar o fone de ouvido aqui e colocar a música pra vocês escutarem. Então, pessoal, como vocês puderam ouvir aí, o aplicativo identificou a minha música aqui, ó. Quer dizer, a minha música não. A música da minha intro, que é essa daqui. A Crush desse... Cadê o nome aqui? Esse remix aí, ó. Aí, pra vocês estarem vendo ela, aqui tem um vídeo embaixo, ó. Algumas músicas aparecem o vídeo. Aqui tem algumas coisas sobre ela, letras, essas coisas. Aí, você basta colocar esse nome aqui no YouTube que você estará descobrindo qual é a música. Então, vamos migrar lá pro YouTube e colocar esse nomezinho aqui, pra vocês verem que essa é a minha música de verdade. Mas antes de ir pra lá, pessoal, vamos voltar aqui. Ó, vocês podem ver que em meus shazams, fica aqui guardado, ó. Com os shazams você já fez, ó. Eu já descobri 22 músicas. E a... Uma foi a... Acho que a 15 segundos atrás, uma coisa assim. Que foi essa de... Essa aqui que eu descobri da minha intro. E tem várias outras aqui que eu já descobri, ó. Como vocês podem ver. Então, é isso. Vamos lá pro YouTube. Pra apresentar essa música aqui pra vocês. Então, pessoal. Aqui nós colocamos Crush. Eu acho que é... Father. Aqui. Olha, já apareceu. Essa aqui, última, você pode colocar ali todo. Ou então, só o remix. Você vai aparecer, ó. Esse é o nome da... Da música da minha intro. Eu vou dar um... Pesquisar aqui. Ó, como vocês podem ver, é o primeiro aqui, ó. O... O... O site que tem essa música aqui. Hospidado. É o Paradoxon. Se tiver alguns créditos aí, ó. Créditos a esse... Esse canal aí. Que é a música que tá hospidada nele, né. Então... É isso. Ó, como vocês podem escutar. Essa é a minha música. Não sei se dá pra... Tá não pra você escutar direito. Aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu pular pra parte do refrão. Vai pular pra parte do meu refrão. Oh, yeah. Muito foda, galerinha. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Pois me motivou bastante a continuar postando conteúdos como esse. Gameplays e outras coisas relacionadas ao Android. Para vocês aqui no canal. Adicione o vídeo aos favoritos. Pois ajuda na divulgação. Compartilha esse vídeo com algum amiguinho aí. Vai que ele gosta do vídeo também, né. E já se inscreve aqui no canal. Não é pra ajudar a nossa família a estar crescendo. Então, pessoal. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pelo carinho, pelo acesso. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.